Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Fiz um leque de cartas, já embaralhei, já cortei, para não ficar muito longo o vídeo. E vou tirar apenas uma carta. Vou ver a mensagem que a deusa Vênus, o curáculo, o caminho de Vênus, quer passar para todos nós hoje. Não só para vocês, meus amores, mas para mim também. Vamos lá? Vou pegar essa. Uau! Boas notícias chegarão. Aguarde. Aguarde as boas notícias. Nesse final de semana. Linda mensagem. Notícias ótimas chegarão. Aguarde. Ok, meus amores? Se vocês gostaram, curte, se inscreva, compartilhe, comente. Manda pelo menos um beijinho para mim. Ok? Hoje eu tirei apenas uma carta. Umazinha só. E essa carta foi maravilhosa. Boas notícias chegarão. Aguarde, meus amores. Beijinho no coração de cada um de vocês. Um ótimo dia para todos vocês. E um grande beijo no coração de cada um. Beijinho. E tchau, tchau.